O GP de Mônaco teve um vencedor inédito. Sérgio Pérez conquistou a primeira vitória no lendário Grande Prêmio de Mônaco e a terceira na carreira, em uma corrida marcada por acidente e chuva na largada. A largada aconteceu mais de uma hora depois do previsto. Com a condição do tempo, as equipes sabiam que as estratégias seriam fundamentais e definiriam o vencedor do dia. Acidentes também eram prováveis. E essa batida de Mick Schumacher trouxe a bandeira vermelha e mais uma parada. A Ferrari errou quando não podia e esse erro veio dos boxes. Leclerc, que tinha feito uma excelente classificação e estava liderando a prova, foi chamado para trocar os pneus de chuva extrema pelos intermediários. Já o companheiro de equipe, Carlos Sainz, bateu o pé e disse para a equipe que iria direto do pneu molhado para o slick. E deu certo, mas só para Sainz. Leclerc colocou os slicks tarde demais. Ele acabou apenas em quarto lugar. A Red Bull foi ainda mais precisa na tática e Pérez voltou à frente do espanhol. Ele foi muito bem na defesa de posição, mesmo com o pneu que estava mais gasto. Foi no relógio, mas a vitória veio e o gostinho foi o mesmo. Ele disse que estava muito feliz e que é uma vitória especial por ser em Mônaco e ainda mais em condições difíceis. Foi a terceira vitória de Pérez na carreira, a primeira na temporada e já no icônico circuito de Mônaco. Ter subido no lugar mais alto do pódio aqui veio num momento importante na temporada para o mexicano. Isso porque Tcheko precisou ceder a posição para o companheiro de equipe Max Verstappen na corrida em Barcelona. Se ele tivesse vencido o GP da Espanha, seria hoje o líder do Mundial. O primeiro ainda é Verstappen, que terminou em terceiro. Russell da Mercedes foi o quinto colocado e o companheiro de equipe Hamilton foi só o oitavo. A próxima parada da Fórmula 1 é em Baku, no Azerbaijão. E você acompanha tudo, claro, aqui na Bunch. Um domingo que ficará marcado na memória e na história. A vigésima edição do Ironman Brasil, aqui em Florianópolis, sob muita chuva e que serviu para lavar a alma. Histórias, quando são escritas no esporte, contém disciplina, persistência, garra e um toque a mais de emoção. Três anos até, enfim, ouvir este som. Cerca de 1.800 atletas disputaram a vigésima edição do Ironman Florianópolis, sendo a elite com 19 homens e 5 mulheres. Estavam duas vagas para eles e duas para elas, para o Mundial da Prova em Kona, no Havaí. O amanhecer na Praia de Jurerê foi incrível. Mostrava que seria um dia de arrepiar. Na água, os atletas percorriam 3,8 quilômetros. E com cerca de 46 minutos de prova, saíram os primeiros colocados. Eduardo Lás puxou a frente, mas na cola tinha Reinaldo Polucci, Igor Amorelli e o francês Arnaud Guilotti. No feminino, Pamela Oliveira abriu vantagem desde o início. A capixaba e residente de Balneário Camuriú, abriu 10 minutos de vantagem das concorrentes. Se o dia amanheceu limpo, os 180 quilômetros do ciclismo que percorria a ilha de Florianópolis foi marcado por vento e chuva. Reinaldo Colucci foi o primeiro a largar a bike e começar a maratória. Igor Amorelli e o francês chegaram juntos e na corrida, o catarinense abriu vantagem do europeu. A vigésima edição do Ironman Brasil aconteceu debaixo de chuva e pra lavar a alma. Um pódio masculino totalmente brasileiro. O campeão Reinaldo Colucci, com 7 horas 48 minutos e 27 segundos. Ele que é o brasileiro com o melhor tempo na franquia Ironman. Eu corri a primeira vez aqui em Floripa, o Ironman, em 2004. Eu tinha 18 anos, eu fui o melhor brasileiro, fui oitavo colocado. E hoje, 18 anos depois, eu venho aqui e ganho na elite. Então, eu persegui muito essa vitória. Depois de duas Olimpíadas, me aposentei da distância olímpica, agora focando totalmente na distância de Ironman. E acho que é um bom começo. Colucci foi o quarto colocado em 2017 em Floripa. Tem na bagagem a medalha de ouro dos Jogos Pan-Americanos de 2011 em Guadalajara, no Mesh. Duas Olimpíadas, 2008 e 2012. E oito títulos do Ironman 70,3. Além do paulista, quem também leva a vaga para o Mundial é o catarinense Igor Amorelli, em segundo lugar, com 7 horas 53 minutos e 10 segundos. Muito, muito feliz mesmo. Fazia tempo que eu não tinha um resultado bom, então, muito satisfeito. O pódio da elite masculina teve como terceiro o paulista Fernando Tolti, que conseguiu ultrapassar o francês na corrida. E fechou com 7 horas 59 minutos e 39 segundos. Realmente, sair para correr, nem imaginava um pódio. Eu estava oito minutos atrás do terceiro. Só que mantive o coração, mantive a cabeça e dei raça até o final. Eu estou, puta, muito contente, muito contente mesmo. E estrear, melhor estreia do que essa, nessa distância, eu não consegui imaginar nada melhor do que isso. E a grande campeã Pamela Oliveira cruzou a linha de chegada com 8 horas 54 minutos e 1 segundo. O tão esperado sub-9 em Florianópolis veio para Capixaba, que em 2019 ficou em segundo lugar em seu ano de estreia. E agora, em 2022, na vigésima edição do Ironman, pegou o lugar mais alto do pódio e a tão sonhada vaga para a Kona. Um dia duro para fazer uma marca boa, então, mesmo assim, eu ter conseguido fazer o que eu queria, abaixo de 9 horas, eu fiquei muito feliz. O pódio feminino fechou com a suíça Joana Ritter, com 9 horas 6 minutos e 5 segundos em segundo lugar. E com a brasileira Bia Neres, com 9 horas 14 minutos e 5 segundos. E como a suíça já havia conquistado a vaga para o Mundial, a brasileira Bia também carimbou o passaporte para a Kona. Novo capítulo foi escrito na história do Ironman Florianópolis, com 3 atletas sub-8 horas. Com o segundo título do Brasil no masculino, com um pódio totalmente brasileiro no masculino pela primeira vez na história. E com o quarto caneco do Brasil no feminino, os títulos de campeões amadores ficaram com o Bruno Manzoni e no feminino com o Ana Soares. A festa foi imensa, da elite aos amadores. A superação foi vista e comemorada a cada quilômetro e a cada chegada. Foi demais, foi demais. Você busca ter qualidade de vida? A Lírios Suplementos te ajuda nisso. A Lírios Suplementos é a primeira empresa a trazer o legítimo Hora Pronobis para o Brasil. Preste atenção nesse recado. Preste atenção. Cansou de sentir aquela dor todo dia e não sabe mais o que fazer? A Lírios Suplementos traz para você o Hora Pronobis. Ele ajudará você naquelas dores do dia a dia que fazem da sua vida um verdadeiro pesadelo. Dá uma olhadinha nesse depoimento. Eu sou Conceição, tenho 62 anos e tomo o Hora Pronobis há seis meses. No início, eu sentia muitas dores no joelho, na coluna, mas após o tratamento com o Hora Pronobis, já me sinto muito melhor. Mais alegre, mais disposta, com mais energia. Eu uso e recomendo Hora Pronobis da Lírios Suplementos. Um produto 100% natural que contém quatro vezes mais vitamina C que a laranja, o que ajuda a aumentar a imunidade contra gripes e resfriados, que é de extrema importância, mantendo seu corpo sempre protegido. O Hora Pronobis tem o alto poder de anti-inflamatório e antioxidante natural, que auxilia no tratamento de dores como artrite, artrose, fibromialgia, dores nos ossos, dores nas pernas, na coluna e nas articulações. Para que você volte a viver uma vida tranquila e sem dores, ligue agora mesmo e adquira o seu kit através do 0800-787-7070. Dores, deixe esse pesadelo lá no passado. O Hora Pronobis também é rico em fibras e proteínas que regulam o funcionamento do intestino e combate problemas estomacais de anemia com suas propriedades antioxidantes e anti-inflamatórias, que auxiliam no controle do colesterol, doenças cardiovasculares, diabetes, pressão alta e mais de 60 tipos de doenças. Tenha qualidade de vida com o Hora Pronobis da Lírios Suplementos. Cuide já da sua saúde. Ligue agora no número que está aqui na sua tela e adquira o seu. Receba no conforto da sua casa com frete grátis para qualquer lugar do Brasil. Lírios Suplementos para você que busca qualidade de vida. As 50 primeiras pessoas que ligarem vão ganhar 50% de desconto e frete grátis para todo o Brasil. É incrível, né? Não perca mais tempo e garanta já o seu Hora Pronobis da Lírios Suplementos e viva sem dores. A gente vai para o rápido intervalo aqui no Jogo Bairro DC. Fica aí que eu já volto que a gente vai falar de Havaí. Já volto.